Oi pessoal, quero trabalhar com vocês um tópico novo aí na nossa cinética química, que é as reações concorrentes, certo? Então, o que eu estou falando aqui? O que é uma reação concorrente? Imagina uma substância A que ela pode ser transformada em D, mas ela também pode ser transformada na substância E, certo? Então, existem dois produtos possíveis e eu vou nomear assim o primeiro caminho de reação e o segundo caminho aqui de reação, certo? Existem dois caminhos possíveis. Então, é claro que o meu reagente A, com o passar do tempo, a concentração dele diminui, mas ele vira o quê? Vira o primeiro ou o segundo produto? Quem é que vai dar mais? Quem é que vai dar menos? Bom, aí tudo é uma questão de qual é a reação que está indo mais rápido, certo? Então, eu poderia dizer que existe uma velocidade para a reação 1, que eu não sei qual é nesse momento, e existe uma velocidade para a reação 2, que eu também não sei qual é nesse momento. O que eu vou fazer, o que me interessa fazer, é estudar como evolui a concentração de A. E quanto é produzido de cada produto, ou seja, de D e de E, certo? Então, essa é outra questão relevante aqui para nós. Nós dizemos, então, que essas reações aí, elas são reações concorrentes, tá? Por que eu digo que são concorrentes? Porque uma concorre com a outra, né? Quanto mais produzir de D, menos vai ter E e vice-versa. Ou também, né, podemos dizer que são reações paralelas, né? Eu poderia ter escrito duas equações químicas, uma embaixo da outra, são as duas andando em paralelo, certo? Então, tá. Então, para fazer esse estudo, né, uma situação bastante simples aí, que dá para começar, caso mais simples, é que você tem as duas reações com o mesmo tipo de cinética. Tá, então, o que eu quero dizer com isso? Então, vamos supor que eu tenho a primeira reação, A produzindo D, com a velocidade, né, Então, a reação caminho número 1 aqui, V1 é igual à constante de velocidade K1 vezes a concentração de A. Tudo bem. Então, isso aqui foi uma de primeira ordem. E aí, o que vai ser matematicamente bem fácil de resolver é se a segunda reação tiver a mesma característica, certo? Ou seja, nesse exemplo, eu vou ter que pegar também de primeira ordem. Então, vai ser V2 igual a K2 vezes a concentração de A. De novo, né, uma reação de primeira ordem. Por que que isso fica bem fácil? Porque eu vou poder dizer o seguinte, cara, que a concentração de A, a concentração de A, ela vai estar evoluindo da seguinte maneira. Variação na concentração de A em relação ao tempo. Vocês percebem que ela é, né, menos, se fosse somente a primeira velocidade ali, menos V1, correto? Menos a velocidade 1. Porque o coeficiente estequiométrico é 1, né, ambas têm o mesmo coeficiente estequiométrico. Então, beleza, menos V1. Só que aqui, eu tenho também que subtrair aquilo que é consumido pelo caminho número 2, tá? Pela reação número 2. Então, são duas reações consumindo a mesma substância. Em outras palavras, elas concorrem pelo reagente A. E quando eu faço uma substituição matemática aqui, eu vou poder dizer, então, né, que é menos, menos K1 concentração de A, menos K2 concentração de A. Vocês concordam que eu, substituindo as duas equações ali, as duas leis de velocidade, e aí eu posso ainda escrever menos menos K1 somado com K2 vezes a concentração de A. Então, tá aí, né, a derivada da concentração de A em relação ao tempo, ela vai ser dada por essa equação aí. Eu consigo resolver essa equação? Tchê, vai ser bem fácil resolver essa equação, porque, na verdade, a gente já resolveu ela anteriormente num formato levemente diferente. Eu vou pedir que tu preste atenção um pouquinho aqui. Percebe que aqui tu tem duas constantes somadas, tudo bem? Então, você vai escrever simplesmente assim, ó, que é uma nova constante. Então, a variação da concentração de A em relação ao tempo é igual a menos K vezes a concentração de A. concorda? E isso aqui é exatamente uma equação que a gente já resolveu por uma cinética de primeira ordem, certo? Então, a soma das duas leis de velocidade de primeira ordem, ela resulta em uma equação também de primeira ordem. Concordam? Então, é apenas resolver. A gente já sabe resolver isso. O que eu tenho que fazer? como, como, como eu resolvo e obtenho a lei de velocidade integrada? Bom, você vai manejar isso aqui transformando, tudo que tem concentração você vai botar à esquerda tudo que tem tempo ou é constante vai botar à direita. Então, você vai ter DCA sobre CA é igual a menos K DT. E a gente sabe resolver isso. A parte da esquerda vai te dar logaritmo. Então, integrando você vai integrar E você vai ter então logaritmo de concentração de A dividido pela concentração inicial é igual a menos K vezes o tempo arbitrário menos o instante inicial. Em outras palavras você tem você pode tirar esse menos zero daqui vai ficar apenas assim menos K T. Então, está aí a tua concentração de A em função do tempo. Certo? Então, você pode fazer uma comparação em que o teu reagente A imagina que ele é um grande reservatório e aí você tem duas saídas uma saída grande e uma outra saída talvez menor aqui certo? Então, talvez a saída menor seja a saída número 1 e a saída grande seja a saída número 2 e aí o material que está lá dentro digamos que tem algum material aqui existe uma saída que sai bastante ele jorra e aqui você tem uma saída pequena que jorra pouquinho certo? Então, você pode dizer que a variação na quantidade de A em relação ao tempo ela é negativa ok? É menos a soma de V1 e V2 que foi o que a gente resolveu a pouco então o que vai decidir qual é a de grosso calibre qual é de pequeno calibre é justamente os valores da constante K1 e K2 certo? As constantes de velocidade elas te dizem qual caminho tem um grande fluxo ou tem um fluxo maior ou menor então vamos fazer um pequeno exemplo tá exemplo em que K1 é 0,4 minutos na menos 1 essa é a constante de velocidade do primeiro caminho de reação e talvez 0,4 não vou pegar um número melhor menor 0,1 e o caminho 2 vai ter uma constante de velocidade de esse sim 0,4 minuto na menos 1 então desses dois se você somar você vai somar e obter aquele valor de K 0,5 minuto na menos 1 então o que que isso significa se você tiver apenas prestando no desaparecimento da substância A você vai enxergar uma cinética de primeira ordem com constante de velocidade 0,5 minuto na menos 1 então digamos uma pessoa que só tá olhando como é que tá descendo o nível da água no tanque mas ela não sabe pra onde é que a água tá indo nem por qual caminho ela tá escapando ela enxerga apenas esse 0,5 minutos na menos 1 na cinética no estudo cinético dela agora se você tivesse uma pessoa olhando o que se passa na saída número 1 e o que se passa na saída número 2 você iria vamos dizer assim desmembrar esse 0,5 nos dois componentes o 0,1 e o 0,4 então você pode perceber que se você puxar isso aqui você vai ver que 80% sai pelo fluxo da reação 2 e 20% só 20% só pelo fluxo da reação 1 você concorda que 0,1 é 20% e 0,4 é 80% desse 0,5 então acho que ficou fácil de entender vamos fazer um pequeno exercício de cálculo então exercício então se a concentração inicial de A era 1,00 mol por litro qual será a concentração a concentração de cada espécie após diz aí alguns minutos quantos minutos a gente vai pegar 10 minutos 5 minutos tá vamos dizer 5 minutos tá aqui esse é o nosso tempo então 5 minutos beleza não tem muito mistério tá bom o que você vai fazer você vai pegar aquela equação de primeira ordem Ln de concentração de A sobre C0 que é igual a menos Kt ou o irmãozinho dela a equação irmã que é aquela que fala assim concentração de A é a concentração inicial C0 vezes E na menos Kt uma versão logaritmada da outra e só levemente mexida com a álgebra então tá vamos calcular eu sugiro a gente usar essa aqui então né vamos usar ela bora lá o que você escreve então C A é igual concentração inicial 1,00 molar isso é isso mesmo vezes vezes E elevado a menos 0,5 minutos na menos 1 vezes o tempo 5 minutos muito bem 0,5 vezes 5 isso aqui 2,5 E na menos 2,5 tá faz tu aí na tua calculadora também eu vou fazer aqui 1,2,5 vamos ver E elevado a menos 2,5 0,082 então ficou 0,082 molar tudo bem então tá aí essa foi a concentração de A então você pode entender que essa concentração aí é o que restou é o que restou e aí quanto foi consumido quanto foi consumido quanto foi destruído quanto desapareceu desapareceu quanto bom Tchê é só tu fazer a diferença né a variação na concentração de A seria a concentração Ca menos a concentração inicial e isso resulta 0,082 menos 0 1 menos 1 então isso aqui vai dar 0,9 1 a coisa de cabeça isso não dá 0,918 dá mas está muito trabalhoso então 0,918 mol por litro correto então o que desapareceu isso aqui com sinal negativo obviamente né então eu vou dizer que desapareceu desaparece 0,918 molar de A e já que ele desapareceu ele foi convertido em que? foi convertido pelo caminho 1 e pelo caminho 2 surge quanto B no caminho D quanto D e aqui surge quanto E acho que vocês já têm uma ideia sim a reação mais rápida era 1 ou era 2 lembra que a reação 1 representada pelo pela saída fraquinha um jato bem um jorro bem fraquinho e o jorro forte era na saída 2 porque a constante K1 era pequena e a constante K2 era a maior então é isso né a saída número 1 a via ou fluxo número 1 ele vai dar conta de apenas 20% do A que desapareceu do A que foi consumido enquanto enquanto que esta aqui vai dar conta de 80% do A que foi consumido então você vai pegar 20% do 918 ponto 918 vezes 20% 0,2 0,82 vou deixar em números arredondados 0,18 molar enquanto que este aqui é o restante ou seja 0,18 vezes 0,8 que é 80% 0,73 então em números arredondados 0,73 mol por litro certinho? na realidade né você está fazendo o seguinte esse esse 80% e esse 20% né que você usou são na realidade K2 sobre K 1 mais K2 e K1 sobre K1 mais K2 então o que que seria isso? K1 mais K2 é aquela soma das constantes de velocidade ou representa 100% enquanto da capacidade do canal ali de transformação do fluxo enquanto que K1 é apenas uma das componentes então K1 sobre a soma de K1 e K2 deu aqueles 20% e aqui K2 dividido pela soma K1 e K2 deu 80% certo? então você poderia dizer assim você calcula o quanto do reagente A desapareceu então seria esse teu primeiro passo e o teu segundo passo você calcula as frações que as frações que se dirigem para cada canal para cada canal ou para cada fluxo certo? que compõem a taxa de desaparecimento de A então no caso você em outras palavras estou dizendo calcula a fração K1 sobre K1 mais K2 e K2 sobre K1 mais K2 então essas frações aí vão te dizer quanto daquele reagente que desapareceu virou cada uma das coisas certo? nesse exemplo aqui a fração de 1 foi 0,20 enquanto que esse outro foi 0,80 então é por isso que daquele 0,918 que desapareceu 20% eu consegui jogar para o primeiro canal o primeiro fluxo e 80% eu joguei pelo segundo canal pelo segundo fluxo de consumo aí do meu material certo? então então tá vou deixar aqui um pequeno exercício exercício se se você tem as reações concorrentes A produzindo B e A produzindo D o canal número 1 a via 1 e a via número 2 com a velocidade do primeiro é K1 concentração de A enquanto que do segundo é K2 concentração de A ao quadrado certo? se você tem isso aí ainda ainda é válido tudo que deduzimos acima então essa é a primeira pergunta e a segunda pergunta o que poderíamos fazer para privilegiar um ou outro canal então certo? digamos que você tem aqui as duas constantes de velocidade elas são moderadas nenhuma delas é gigante e a outra extremamente pequena nada disso são duas com valores moderados aí certo? então o que que você pode manejar não não vou te pedir que mude a temperatura nesse caso porque nós não sabemos os parâmetros de Arrhenius mas tem alguma outra coisa que tu pode controlar no teu sistema para dar de preferência o produto da primeira via ou da segunda via de reação tá então tá por enquanto é isso depois a gente discute eu coloco uns exercícios lá no Moodle também tá abraço pessoal